Boa tarde para você, Deus abençoe você e sua família, Nossa Senhora proteja você e eu quero você rezando comigo agora, colocando seus pedidos, as suas intenções, não perca a esperança, jamais, jamais, nós queremos e sabemos e temos certeza que nosso Deus não desiste de nós, por isso nós não vamos desistir de nada na nossa vida. E vem rezar comigo aqui, ó, creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre o Pôncio Pilato, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna, amém. Hoje nós vamos contemplar os mistérios gloriosos, primeiro mistério glorioso que nós vamos contemplar a ressurreição de Jesus, isso. E eu vou rezar com a Maria da Graça, da cidade de Guaxupé, em Minas Gerais. Maria da Graça, boa tarde! Boa tarde, Padre Juarez. Você está bem, Maria? Graças a Deus, tudo bem. Seja bem-vinda para a gente rezar. Sua benção, viu, Padre? Deus abençoe, estou muito feliz em rezar com a gente aqui, viu, bem? Estou muito feliz mesmo. O prazer é todo meu. Me conta, para quem que nós vamos rezar esse terço? Eu quero rezar pelas minhas filhas, Isabela e Paula, pelo meu marido Cássio, pela saúde da minha mãe, Dona Celina, pelas minhas irmãs Márcia, Solange e Selma, pelos meus sobrinhos, especialmente pelo Lucas e pela minha funcionária Daniela, que está grávida. Que beleza, vamos rezar. E para o senhor também. Muito obrigado, viu? Obrigado aí pelo seu carinho. Vamos rezar assim, ó. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem vem ofendido e não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era em princípio, agora e sempre. Amém. Maria da Graça, muito obrigado, Deus abençoe todos vocês, obrigado mesmo de rezar com a gente aqui, viu bem? No segundo mistério, nós vamos contemplar a ascensão de nosso Senhor e eu vou rezar agora com a Maria Tereza Siqueira Neves. Maria Tereza é de São Paulo. Maria Tereza, boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vinda, Maria Tereza, viu, para a gente rezar. Aqui, me conta aqui, bem, para quem que nós vamos rezar, Tereza? Olha, para a minha saúde, que eu perdi meu marido e meus quatro filhos e estou sozinha, precisando muito da sua oração. Peraí, você perdeu seu marido e os quatro filhos? Quatro filhos, todos com câncer. É, Maria Tereza. Todos com câncer, muitos filhos. Você tinha quatro filhos? Quatro filhos. Nós vamos rezar, Maria Tereza, por você, pedindo ao Senhor para trazer sempre para você o consolo, o conforto. Se a gente sabe que é difícil uma mãe perder um filho, imagine uma mãe perder quatro filhos. É verdade. Tá bom? Olha, toda a nossa oração por você e olha, todo o Brasil que reza conosco agora, reza por você nesse momento. Tá bom, bem? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair de tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, lugar por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. No princípio, agora e sempre, amém. Maria Tereza, muito obrigado, você é um exemplo para nós, viu, um exemplo de perseverança e de oração. Vocês viram, a dona Maria Tereza perdeu quatro filhos, o marido, todos com câncer. Agora você já parou para pensar, o que é que mantém uma mulher dessa de pé? O que é que mantém essa mulher ainda, olhando para frente e com esperança? É oração, é oração. Então, a dona Maria Tereza é um exemplo para todos nós, que deve buscar na oração a força do dia a dia. No terceiro mistério, nós vamos contemplar a vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos, sobre Nossa Senhora que estava ali no cenáculo. Eu vou rezar esse terceiro mistério com a Mariana Aparecida Fernandes Ferreira. A Mariana é da cidade Santa Cruz do Rio Pardo, em São Paulo. Mariana, boa tarde. Boa tarde, padre. Deus abençoe. Oi, tudo bem com você, Mariana? Tudo jóia, graças a Deus. Seja bem-vinda para a gente rezar, viu, bem? Obrigada, padre. Me conta aqui, para quem que nós vamos rezar esse terço? Então, padre, eu quero pedir mais por um tio do meu esposo, que ele foi internado numa clínica em São Pio, de recuperação. Faz dois meses que ele saiu e recaiu novamente. Ah, vamos rezar. Só que agora ele não quer ajuda. Não, mas vamos rezar para ele primeiro aceitar a ajuda e depois ser contratado, tem certeza. E eu quero pedir pelo dom da gravidez novamente, padre. Vamos pedir. Eu quero que Deus me abençoe com essa graça. Vai ficar grávida, Deus vai te dar alegria de ser mãe, com toda certeza. Eu peço por todas as famílias do mundo inteiro. Vamos rezar. E pela graça do dom da vida do Senhor. Amém, muito obrigado, viu. Só lembrando você, sabe, essas recaídas que tem nesse processo, elas são até normais e esperadas, às vezes acontecem. Por isso a gente não vai desanimar, não, tá bom? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora é na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora é na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora é na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora é sempre, amém. Mariana, muito obrigado, Deus abençoe muito você, viu bem? No quarto mistério nós vamos contemplar a Assunção de Nossa Senhora, é, e eu vou rezar esse quarto mistério com a Marluce Cristina Alves Fernandes. A Marluce é de São Luís no Maranhão. Marluce, boa tarde. Boa tarde. Tudo bem com você, Marluce? Tudo bem. Ei, Marluce. Muito obrigada por rezar de novo, mais uma vez com o Senhor. Que bom, Marluce, que bom. Me conta, para quem nós vamos rezar? Olha, eu vou rezar para meus filhos, minha família, meus amigos e meu irmão com meus sobrinhos. Ótimo, isso mesmo. E para mim, pela minha saúde. Então, vamos rezar assim com muita confiança. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso, o pão nosso, o pão nosso, o pão nosso de cada dia, nos dai hoje. Perdoai a vossa oferta, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis da intentação, mas livrais, mas do mal, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, só vai ser nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre, amém. Marluce, muito obrigado, bem, Deus abençoe muito você, viu? Gente, no quinto mistério, nós vamos contemplar a coroação de Nossa Senhora, ela é Rainha do Céu e da Terra, e nós a coroamos. E eu vou rezar com a Mônica Serafim Silva, a Mônica de Recife, Pernambuco. Ô Mônica, boa tarde. Boa tarde, Pai Joari. Tudo bem, Mônica, com você? Está tudo bem. Graças a Deus, né? Me conta aqui, para quem nós vamos rezar? Eu pego pelo aniversário da minha sobrinha. Isso. E quero também pedir pela minha família. Isso. Como que chama a sua sobrinha? É Tafiana. Vamos rezar então, para ela, então, tá bom? Vamos rezar assim. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O Pai nosso que está na viã, não dai hoje, perdoai a nós os ofendos. E como nós perdoamos a quem nos tem a pedido, não deixe sair em vidação, mas livrai-se do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Muito obrigado, Deus abençoe muito você, viu Mônica, tá bom? Ó, nós vamos rezar hoje pela Delisete Oliveira, pela Helena Rodrigues, pela Cristina Kukoski, pelo José Carlos Monteiro Quero lembrar do aniversário, quero lembrar hoje, gente, do aniversário do meu pai, que seria hoje, 11 de setembro, seria aniversário do meu pai hoje Mas meu pai é falecido, rezo por ele Mas hoje é aniversário de casamento do Carlinho, gente, 26 anos, Carlinho, 26 anos, olha que beleza, 26 anos E a gente estava falando aqui antes, o Carlinho de Mogi das Cruzes, você sabe, né? E lá a padroeira é Santa Ana, Santa Ana Aí a gente descobriu porque a padroeira era Santa Ana, porque Ana é a mulher do Carlinho Então, é massa E olha quem veio fazer aniversário comigo aqui hoje Olha, eu vou contar um caso pra vocês Essa menina, a menina mais linda do mundo, chamada Antonella E eu vou dizer uma coisa pra vocês Olha aqui, ela vai fazer aniversário sexta-feira Presta atenção nisso Sexta-feira vai fazer aniversário O que que ela pediu de presente? Pra ir pra Disney World? Não Pra, pra, pediu o quê? Um pônei? Não Um unicórnio? Não Ela pediu pra vir rezar o terço aqui Olha que coisa linda essa menina E, ó, vai fazer aniversário 13 sexta-feira Quem faz aniversário esse dia também? Seu pai? Meu pai faz hoje O Chucky Meu pai faz aniversário hoje O Chucky faz dia 13 13 o Chucky Então nós vamos Mas vem rezar junto aqui também Vem rezar, ó Família toda, olha aqui, ó A outra, a Martina Ela, o tempo todo Deixa o celular O problema dela é o celular A Martina, vem cá também Agora você fica aí Porque a outra, essa aqui rezava o terço A outra só no celular Quantos anos tem a Martina? Dois Martina tem dois anos E no celular Assim, ó, no celular Viu? Não, isso é porque ela reza o terço pelo celular Então, essa Tá linda Pelo aplicativo da Rede Vida Salve, rainha Mãe de misericórdia Vida, doçura Esperança, nossa salve A vós, Bradamos Degradados Filhos de Eva A vós suspiramos Gemendo e chorando Neste vale de lágrimas Eia, pois, advogada Nossa Esses vossos olhos Misericordiosos Eu nos vouvei E depois desse desterro Extrai-nos Jesus Bendito é o fruto Do vosso ventre Ó clemente Ó piedosa Ó doce e sempre Virgem Maria Rogai por nós Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos Das promessas de Cristo Amém Não sei se vocês estão lembrados Todo ano Todo aniversário Da Antonella Ela vem rezar o terço Com a gente aqui Isso tem uns 3 ou 4 anos já Não tem? Tira da escola Tira Aliás, ela era para estar na escola Lá, viu? No Dante Depois eu falo com o pessoal Do Dante lá Isso, dão um atestado Eu dou um atestado Eu dou um atestado Dante, ela está na minha paróquia lá Olha aqui Fica aqui para a gente terminar E eu termino com a menina mais bonita do Brasil Antonella Olha lá Quantos anos você vai fazer Antonella? 8 Não, fala aqui 8 8 anos Olha que beleza Antonella que celebra com a gente seu aniversário Aniversário que vai ser no dia 13, sexta-feira Seja mais esse dia todo Eu não vou ver o Virgem Maria Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Tua família Volta pra ela Tua família Te ama e te espera Para o teu coração